Olá! Estamos aqui pra gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que já é inscrito, dá o teu like. Você que não é inscrito, dá o teu like também. Então, gente, hoje eu separei 5 perfumes nacionais que são irmãos, gêmeos e amês de perfumes importados, exatamente. A gente tem muita coisa nacional que é apenas uma leve cópia, né, de perfumes importados. E eu separei 5 opções, eu vou trazer mais 5, mais 5, mais 5, até falar de todos os perfumes nacionais que eu tenho aqui, que são cópias, fiéis, irmãos, gêmeos e amês de perfumes importados, né. Então eu acho que vocês estão curiosos e curiosas para saber quais são esses 5 perfumes. E roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, assim, eu não sei de quem é a frase, né, na arte nada se cria, tudo se copia. Na perfumaria não é diferente, nada se cria, gente, tudo se copia. O que é uma tendência lá fora vai virar um perfume nacional com outro nome, com outra embalagem, que é apenas uma cópia do que está lá fora. Então, assim, não se espantem quando eu falar que esses perfumes nacionais que eu estou mostrando aqui são cópias, são contratipos, são inspirados em perfumes importados, porque sim. Durante muitos e muitos anos, muitas décadas, a perfumaria nacional é uma coisa muito nova enquanto marca, enquanto empreendimento mesmo, né, a venda, comércio. Ela tem aproximadamente uns 40, 50 anos. Menos que 100 anos, né, a perfumaria nacional. E, desde então, a gente não criou a identidade nacional, a identidade brasileira de perfumaria. Hoje em dia, Natura, Boticário, Dora, Marrogani, Jequiti, elas têm buscado uma identidade brasileira para imprimir nesses perfumes. Mas, mas, nem sempre isso é regra. A maioria das vezes, essas empresas, elas não querem arriscar, criando novas tendências e novos caminhos olfativos. E o que acontece? Eles buscam o caminho do meio, eles buscam a zona de conforto, como a gente chama. E acabam recriando perfumes internacionais com uma ou outra nota diferenciada, mas que são verdadeiras cópias, verdadeiros irmãos siameses, gêmeos idênticos, dos perfumes importados. Mudam o nome, mudam a embalagem e vendem como se fosse um grande lançamento e uma grande novidade na perfumaria, quando não é, gente. Então, assim, isso me brocha bastante, isso me dá uma agonia muito grande, isso me dá raiva, mas é o que tem para hoje, né? É o que está a servir. Então, um dos primeiros perfumes que eu vou falar para vocês é um perfume já antigo do Boticário, é um dos pilares do Boticário, foi um dos perfumes mais vendidos do Boticário durante muitas décadas, que é o Quasar. O Quasar, ele é inspirado em um perfume da David Doff, que é o Cool Order. O Cool Order da David Doff é um perfume aquático que há muitos anos está no mercado. E que a própria Creed se inspirou nele para criar o Green Night Street, que é um perfume que custa 3 mil e poucos reais, tá? E que tem o mesmo cheiro do Quasar. Então, o Quasar, ele é inspirado em dois perfumes. Ele é inspirado no Cool Order da David Doff e no Green Night Street. O Cool Order custa aproximadamente uns 300 reais, 100 ml, ou menos que isso. E o Green Night Street custa 10 vezes mais, né? Ele custa 3 mil reais, 100 ml. Então, assim, às vezes eu olho para o Quasar e digo, Quasar, você é um campeão, porque você custa 10%, 20% do preço desses dois perfumes e você até fixa mais do que o próprio Cool Order e do que o próprio Green Night Street, né? Então, assim, esse daqui é o primeiro, que é muito parecido com dois perfumes importados, um levemente caro e outro muito, muito, muito caro da Creed, que não deixa nada a dever para eles, inclusive, tá, gente? É um perfume que é muito bom e que se inspira nesses dois perfumes que são perfumes maravilhosos que tem lá fora e que são perfumes super renomados. O Green Night Street, gente, as pessoas se matam para ter um que tem o mesmo cheiro do Quasar e que tem o mesmo cheiro do Cool Order. Então, assim, são coisas que eu não entendo, mas tudo bem. O Quasar cumpre bem esse papel. Outro perfume que é inspirado em um perfume bem caro e que está com uma restrição de importação para o Brasil à marca, que é o Victory Half. Eles estão sem importadora no Brasil, sem alguém que assuma os direitos. E está muito difícil de achar, né, assim, em várias lojas, em várias perfumarias, a marca Victory Half aqui no Brasil. E tem um perfume deles que se chama Bumbum, que tem forma de bombom, né, a embalagem bem óbvia. E é super doce, super gourmand. E a Natura lançou um perfume que eu gosto muito, que é esse daqui, ó, o Cresca Delirio. Esse perfume. Gente, esse perfume é a cara do Bumbum. Cara, cara, cara do Bumbum. Ele é, assim, tipo, 95% parecido com o perfume do Victory Half. O perfume do Victory Half está saindo a mais de 750, 790 reais, quase 800 reais, dependendo do volume que você quer o perfume, né. E, às vezes, eu olho para esse daqui, o Cresca Delirio, e digo, gente, não vale a pena comprar o Victory Half, já que você tem um perfume tão próximo a ele, por 80, 90 reais, que é o Cresca Delirio. Então, assim, são coisas que eu olho, às vezes, e digo, realmente, vale comprar o Nacional, mesmo sendo uma cópia, descarada e tal, lá, lá, isso, do que comprar o importado, porque a gente está pagando o gato por leve, né. Você está comprando um perfume caríssimo, tendo um perfume super baratinho, outro no Brasil, com o mesmo cheiro, do mesmo preço, do mesmo valor. Outro perfume super interessante, da Natura, que tem o cheiro de um perfume super, super caro, gente, é o querido Luna Valentia, que foi lançado recentemente, né. Luna Valentia, eu vou olhar aqui, eu anotei o que ele parece. O Luna Valentia, ele parece com o Lanouy 3O, da Lancome. O Lanouy 3O é aquele perfume que tem a embalagem em forma de diamante da Lancome, sabe, que é um diamante lapidário, que é preto, com rosa e transparente, então. Até a embalagem parece. Bom, a Natura nem é descaração de mudar a cor da embalagem mudou, tu não é mesmo? Mesmo os troncos. Só o azul que não tem, mas é um preto escuro, preto claro, não tem que é cinza, né, gente. Então, é um preto. E o cheiro é muito parecido com o Lanouy 3O. O Lanouy 3O, gente, ele é uma resposta para o La Vie é Belle. Só que a própria Lancome, ela se perdeu no meio do caminho, porque o La Vie é Belle engoliu tudo, e podeu lançar, assim, o que você quiser, podeu lançar 10 mil flancers super doces de outra coisa, que ele não vai desmancar o La Vie é Belle. Mas é um perfume super legal, super gostoso, e menos enjoativo que o La Vie é Belle. Mas as pessoas querem o La Vie é Belle, né, então lá o Ney 3O, ele ficou no canto lá, é um perfume maravilhoso, eu adoro. Inclusive, eu gosto muito do Luna Valentia por esse motivo. Mas não tem a mesma força que o La Vie é Belle. Não tem, não é a pena mesmo. Então, gente, é o tipo de coisa que, se você está sem dinheiro para comprar o Lanouy 3O, e você gosta muito, o Luna Valentia vai fazer, às vezes, o Lanouy 3O, e tem uma fixação muito boa, inclusive, tá, gente? Então vale demais a pena. Outro perfume muito interessante, muito interessante, e para quem não conhece, eu vou trazer aqui. É o Chirras. O Chirras da Natura, ele é inspirado em dois perfumes. Ele é inspirado em perfume com preço mediano e com preço super alto. Ele é inspirado no Dolce Vida da Dior, que você não acha em lugar nenhum mais aqui, a não ser se você garimpar em vários baltos, da 25 até a Chalã, que é o Dolce Vida. Dolce Vida é um perfume que trouxe para a perfumaria feminina, nos anos 90, a nota de cedro, que não era muito usada em perfumes femininos. Então, você tem uma inovação aí no meio do caminho para a nota de cedro e para o perfume feminino, lá, 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 lelê. E muitas especiarias, canela, cravos, essas coisas. Porém, o Dolce Vida se inspira em outro perfume de nicho, do Kishof Sheldrake, né, que trabalha para a Shiseido, né? E a Shiseido tem uma linha que é desenvolvida pelo Kishof Sheldrake, em parceria com o Sérgio Lutam. O Sérgio Lutam e o Kishof Sheldrake desenvolveram o Feminine de Dubois. Esse perfume foi lançado também lá no finalzinho dos anos 80 e nos anos 90, e é o perfume que deu origem a todos os perfumes femininos, com nota de cedro, adocicada, na perfumaria feminina. E esse perfume Shiraz, ele se inspira nesses dois perfumes. Então, você tem um perfume super exclusivo, né, que é o Feminine de Dubois, e você tem também a lembrança do perfume Dolce Vida, que é super exclusivo hoje, da Dior. Então, você tem dois perfumes em que o Shiraz se inspira, que é super idêntico. Então, é Feminine de Dubois, da Shiseido, e hoje da Sérgio Lutam, né, do Kishof Sheldrake e do Sérgio Lutam, e o Dolce Vida, da Dior. E o último perfume que eu vou trazer pra vocês é um perfume, gente, da Dona Febo, que eu adoro, que é esse daqui, o Bronze. O Bronze, gente, é uma versão tupiniquim, né, nasce o nome, tupiniquim significa brasileiro, tá? Em diesel, em diesel. Do querido Hipnotic Poison da Dior. Esse perfume, gente, é o puro Hipnotic Poison da Dior, só que numa versão tônquica, né, ele tem fátula tônquica, é uma versão tônquica, que traz uma leveza maior pro Hipnotic Poison, e ele também parece com outro perfume caríssimo, que todo mundo se mata, e que não sabe quem é inspirado em um perfume da Dior feminino, que é o Pegasus da Parfum de Marley. Sim, meus amores, o Pegasus da Parfum de Marley é inspirado em um perfume da Dior para rachas, for rachas, para mulheres, para rachianos, para mulheres, que é o Hipnotic Poison. Então, você, macho alfa, que usa o Pegasus, você está usando um perfume feminino, tá? Você está usando o perfume da Dior, que é o Hipnotic Poison. Então, assim, não se engane. E se você está sem dinheiro para comprar o Pegasus ou o Hipnotic Poison, vá numa loja da Fêbida Granado e compre o bronze, porque é o mesmo perfume, tá bom? E você não vai gastar R$1.700 no perfume. Então, esses eram os cinco perfumes nacionais que são idênticos a perfumes importados, caríssimos, medianos e baratos. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e mucho, mucho, l'amour.